Eu não sei você, mas eu amo receber e dar presente. E nessa época do ano, minha poucação aumenta, porque acontece em vários amigos secretos. E a dica da vez é você analisar algumas características da sua amiga secreta que definem o estilo dela. E pra você ter uma ideia, existem sete estilos universais, que podem dar aí uma pista do que você pode presentear à sua amiga. Hoje eu vou focar em três. Pra começar, vamos falar do estilo tradicional. O que define esse estilo? Se você percebe que ela é organizada, conservadora e confiável, já te dá a pista que ela é tradicional. E os itens que remetem muito bem a esse estilo são pérolas. Nós separamos aqui itens como brinco, correntes, anéis e também escapulário. O segundo estilo é o estilo elegante. Se você percebe que a sua amiga é serena, educada, refinada, então ela é sim elegante. E a dica é acessórios bem pensados, joias, tudo combinandinho. Até separamos aqui a seleção que é o seguinte, olha só essa opção de conjunto, itens mais delicados, tem as opções dos brincos e os anéis. E olha só, todos esses itens que nós separamos é no valor de até 200 reais. E são joias, tudo prata. E o terceiro é a criativa. Se a sua amiga é inovadora, espontânea, divertida, ela é sim do estilo criativo. E as dicas são argolas, itens diferentes, aquilo que realmente sai do óbvio. Olha que bacana. Uma super argola, essa daqui com um pontinho de cor, tornozeleiras. Tem esse item que tá super na moda, que é o piercing fake. Ela vai adorar fazer em várias sobreposições. E também berloques, que você pode ir complementando aqui a pulseira da sua amiga, quem sabe também, da pulseira inteira. E olha só, vale ressaltar que são sete estilos universais. E hoje eu apontei apenas três. Então se você tiver alguma dúvida, pode escrever pra já pá. E vale ressaltar que também a gente pode ter influências de mais de um estilo. Você tem um predominante que pode ter influência de outros. É super normal isso. Mas se você conseguir identificar o mais predominante na sua amiga secreta, você vai acertar no presente. Ou também tem uma dica extra, que é um presente universal. Caneta Svarovs, que eu tenho certeza que você vai agradar a qualquer amiga. E tá dentro daquele valor de até 200 reais. E uma outra dica é você vir aqui, conversar com as meninas da Bela Prata, que estão preparadas pra te ajudar. Então vem pra cá. A Bela Prata tá presente em Cascavel e Foz do Iguaçu.